A Travessa Francisco Nascimento fica localizada no bairro Perpétuo Socorro 2, zona periférica do município de Bragança. Segundo os moradores, há anos a via não recebe obras de infraestrutura do poder público e por conta do descaso, sofre com a ação das fortes chuvas. Por toda a rua, podemos ver inúmeros buracos, alguns de grande profundidade. Dona Gisele mora na área há cerca de seis anos. Segundo ela, a via é esquecida e com isso quem sofre são os moradores. Sempre, sempre, sempre com essa buraqueira aí, tudo mal, quando chove fica assim, desse jeito aí que a senhora está vendo. Aí fica ruim, até para a gente trabalhar, que a gente tem comércio, né? Aí fica difícil para a gente se locomover também. Uma precisão de sair à noite é ruim. Dona Nazaré afirma que somente serviços paliativos foram realizados na via, mas isto há bastante tempo. Eu jogo só um aterro e passo a máquina, mas assim, fazer uma valeta, um negócio para melhorar mais, é que tem que colocar uns tubos ali, né? Porque não adianta só passar, jogar um aterro e não colocar negócio de tubulação, porque não adianta nada, filha, que é a força da natureza, você sabe, né? A gente não pode ir com Deus, né? Chega o tempo dela, aí tudo acontece, né? Quer dizer então que no verão vocês até têm um acesso legal, mas quando chega no período de chuva? Aí fica horrível, olha, os carros, tem vezes que os carros nem querem vir aqui no comércio do gordo, porque eles têm medo de quebrar cheio de buraco, né? Fica horrível, né? Às vezes meu marido chega da pesca e às vezes ele vem no meio do caminho e o carro não entra aqui, porque não tem como entrar, tem muita gente que não quer botar os carros novos para quebrar, né? Aí fica essa coisa assim, essa confusão. Para os motoristas, o risco é grande ao passar pela travessa, seja o risco de bater o veículo ou até de se acidentar. Alguns moradores já buscaram alternativas para tentar sanar o problema. Teve gente até que colocou sacos de areia para conter a erosão da rua. Desde quando eu mudei aqui para esse bairro, a gente não encontra melhora. A única coisa que é feita é só uma parte de aterro que é colocada no verão, mas quando chega o inverno, a força da natureza leva a tudo. E o que mais nos preocupa também é o seguinte, que o bairro tem um representante político, né? Mas esse representante só aparece aqui de quatro em quatro anos. Já tem dois mandatos, mas qual a melhoria que ele fez? Qual o projeto que ele está fazendo para melhorar o bairro? Nenhum. E outra coisa, nós temos a Secretaria de Infraestrutura aqui dentro do bairro e é o bairro mais afetado de Bragança, praticamente, é o bairro do Arpeto Socorro 2, que há muitos anos nós estamos esquecidos, sim. Quem mora no bairro clama ao gestor do município providências para a Travessa Francisco Nascimento. E a gente fica à mercê, né? À mercê de uma politicagem que existe hoje no nosso município, mas que não valoriza realmente os próprios munícipes daqui, porque é onde, com quem o voto que ele se elege, somos nossos, mas na hora de fazer alguma coisa, pouco é feito. Dar uma olhada aqui para a gente, né? Porque quando é para a época de voto, eles sabem me impedir e prometem, prometem e acabam não fazendo nada, né? E a gente também aqui mora numa área meio longe, mas aqui tem muita gente de uma condição boa. Inclusive, o pessoal aqui que mora aqui reclama muito. Olha, o meu vizinho aí teve que botar saco de areia para poder fazer a contenção aí, que se não ia embora a areia. Ia ficar um buracão que não dava nem nem de passar.